Muita gente que começa uma mudança alimentar quer perder peso, emagrecer. E muitas vezes as pessoas conseguem isso, vêem vários casos de sucesso, né? A gente tem vários alunos e clientes, até postam alguns casos lá no nosso Instagram, segue a gente lá, arroba Senhor Tanquinho. E, mas, todo mundo vê, tem gente que perde 8 quilos em um mês, tem gente que perde 2 quilos em um mês, tem gente que perde 4 quilos na primeira semana, e as pessoas sempre perguntam pra gente, Senhor Tanquinho, quanto peso eu posso esperar perder na minha dieta low carb ou cetogênica na primeira semana? Então, esse vídeo vai responder justamente isso, eu vou falar tanto de quanto peso você pode esperar perder na primeira semana, quanto ao longo do tempo, o que vai acontecer depois, ao longo das semanas e meses. Se isso interessa pra você, se você quer saber quanto peso vai perder, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não fez isso, ativa o sino pra receber as coisas, comenta aqui embaixo o que você está esperando com essa alimentação, se você já segue faz tempo, enfim. Interage com a gente aqui, pelo amor de Deus, pro YouTube mostrar mais vídeos pra você, e pra gente saber que tem uma pessoa ali do outro lado e continuar motivado pra gravar esses vídeos, tá bem? Dito isso, vamos lá, vamos entender como que a gente perde peso na primeira semana e ao longo do tempo, e por que que essas duas coisas são diferentes. Então, o que que acontece na primeira semana? Na primeira semana, muita gente perde muito mais peso do que depois. E por que que isso acontece? É um efeito mágico? Não! A verdade é que na primeira semana, se você vem de uma alimentação tradicional pra uma alimentação low carb, baixa em carboidratos, alimentação cetogênica, por exemplo, você vai perder não só a gordura, que você vai queimar gordura sim, mas também o glicogênio e água. Você talvez não saiba o que é isso, mas eu vou explicar de maneira bem resumida aqui. Se você já sabe, fica com a gente porque é bem resumido mesmo. O glicogênio é uma forma que o nosso corpo tem de armazenar um estoque de carboidratos, pra quando a gente precisa, por exemplo, treinar ou ficar em jejum, o nosso corpo tem essa reserva disponível. Ele repõe essa reserva naturalmente conforme você come mais carboidratos. Ele também consegue repor sem comer carboidratos, mas isso demora um pouquinho mais de tempo, mas ele é capaz de fazer isso também. Agora, se você tá acostumado a comer muito carboidrato, você tá sempre repondo esse glicogênio. Quando você muda pra uma alimentação que não tem tantos carboidratos assim, como a low carb ou cetogênica, e tem vídeo explicando a diferença das duas, se você não sabe qual é, comenta aqui embaixo, low carb ou cetogênica, que eu mando vídeo pra você. Mas quando você muda pra esse estilo alimentar, o que acontece é o seguinte, o seu corpo vai queimar esse carboidrato, porque seu corpo está treinado a queimar mais carboidratos antes de queimar gordura, e aí ele vai eliminar o peso que esse carboidrato tem no seu corpo. Esse peso vai ir de pessoa pra pessoa, mas geralmente fica em torno aí de 400, 500 gramas pra uma pessoa, um adulto aí de tamanho mediano, tá? Mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é que pra cada 1 grama de glicogênio que você tem no seu corpo, você tem junto com ele 3 gramas de água. Então, quando você muda de estratégia alimentar, você vai eliminar aí meio quilo de glicogênio, mais 1,5 kg de água juntos. Então, já é esperado que na primeira semana, muitas pessoas perecão água entre 1 e 3 kg só de inchaço, só de glicogênio e água. Isso, claro, que vai variar do seu tamanho, né? Um homem atleta que tem 2 metros de altura, vai ter muito mais glicogênio pra queimar, do que uma mulher de 1,5 m de altura, né? Que pesa 50 kg. Então, isso é diferente pra cada pessoa. Mas é só pra você ter uma noção, é esperado que na primeira semana, na troca de alimentação, você tenha essa eliminação de retenção, de líquido. Então, é muito interessante você já saber disso, pra saber que não é que você queimou 4 kg de gordura na primeira semana. Isso é mais improvável, mais que existe essa perda de glicogênio e água. Além disso, você também vai queimar gordura na primeira semana. Afinal de contas, seu corpo aposta que queimar esse soco de glicogênio, que não vai durar muito, né? Não é muita energia que a gente guarda na forma de glicogênio no nosso corpo, ele vai queimar gordura também. Quanta gordura? É difícil saber. Depende de um monte de coisas, da sua alimentação como um todo, da sua atividade física, de um monte de coisas, como a gente tá falando aqui. Mas é bem razoável ter uma taxa esperada aí, de 0,5% a 1% do seu peso corporal por semana, se você faz uma low carb bem feita. E pra fazer isso, você nem precisa aí de muita conta, de calcular o déficit calórico. Não, é só você seguir um cardápio comprovado, não fugir da gordura natural dos alimentos, não cometer erros dos iniciantes da low carb, que aí você consegue esse tipo de resultado, tá? Claro que vai variar de pessoa pra pessoa, não é nenhuma garantia, mas é que você vai estar no rumo certo. As coisas demoram mais pra umas pessoas, demoram menos pra outras, mas sempre vem os resultados pra quem faz certinho. A gente até tem um cardápio dando exemplos pra você de como você pode fazer isso, e ainda tem um treinamento junto com ele que ensina você como fazer isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse nosso cardápio tanquinho de low carb cetogênico. Se você se interessa pra ter esse passo a passo, vale muito a pena pra você conhecer. Mas basicamente é isso. Então, essa é a perda esperada da primeira semana. E conforme passa o tempo, o que vai acontecer? Conforme passa o tempo, é esperado que você mantenha também essa perda de 0,5% a 1% do seu peso corporal por semana. Então, pra uma pessoa aí de 70 quilos, é uma coisa entre 300 e 700 gramas aí por semana que você vai esperar em média. Pode parecer pouco, pode parecer desanimador, mas você tem que entender que não vai ser linear, tá? Não é como, ah, essa semana eu tenho 70, na semana que vem 69,7, na outra 69,4, na outra 69,1 não é linear. Provavelmente vai acontecer assim, né? 70 quilos, aí na primeira semana vai pra baixar pra 68, aí na segunda não perde nada, aí na terceira não perde nada, na quarta ganha 100 gramas, na outra perde 1 quilo. É assim, é bagunçado o progresso, o seu corpo vai reter líquido, vai soltar essa retenção de líquido, dependendo de como você dormir, do seu estresse, do que você comer, vai variar pra caramba. Mas ao longo do tempo, em termos de média, você pode esperar esse tipo de resultado. É uma perda de peso bem razoável e saudável. Além disso, essa perda de peso também vai ser afetada por outros fatores. Imagina, por exemplo, que você começou a treinar força, e aí você tá ganhando massa muscular, enquanto perde o peso. Na verdade, sua perda de peso vai ter mais qualidade do que o de outra pessoa, que tá perdendo um pouco de músculo junto. Mas ele vai abaixar mais o peso na balança, porque ele tá perdendo gordura e um pouco de músculo, enquanto você tá perdendo gordura e ganhando músculo. Então vamos supor que você perca 300 gramas de gordura e ganha 100 gramas de músculo. Vai aparecer menos perda de peso na balança do que alguém que não treina, mas vai estar com mais qualidade. Daqui a dois, três meses, você vai ver que você tá mais definida, mais em forma, enquanto alguém que não treinou vai ficar assim menorzinho, mas talvez mais flácido, com menos definição. Então também é importante. Tem várias variáveis que influenciam. Um ponto importante pra você ter em mente também é que justamente como você perde dois quilos aí fácil na primeira semana de glicogênio e água, quando você come muitos carboidratos também, por exemplo, fazendo um dia do lixo, um dia livre, uma refeição livre aí cheia de carbos, aí você ganha esse peso de novo, tá? A gente tem um vídeo aqui falando o que acontece com o seu corpo quando você faz um dia do lixo. Na verdade é um estudo feito com pessoas que comem mais de 3 mil calorias de pizza numa única sentada. É bem interessante, e se você comentar aqui dia do lixo, eu te mando esse vídeo também. É bem interessante pra você entender como que funciona o nosso corpo, como que ele se autorregula pra essas situações. Eu já poderia encerrar o vídeo porque eu já falei o que você pode esperar, né? Uma perda de peso aí de 1 a 3, 4 quilos na primeira semana, e depois uma perda de peso de 0,5 a 1% do seu peso corporal. Mas eu vou te dar uma dica a mais. Na verdade eu vou te falar como você faz pra acompanhar seu peso se você quiser acompanhar, pra você acompanhar seu progresso. Tem várias formas de acompanhar. Uma das favoritas dos nossos leitores, alunos e clientes é justamente você tirar fotos de antes e depois. Então você pode tirar uma foto por mês, por exemplo, uma foto por semana, uma foto cada 15 dias, na frente do espelho, na mesma posição. Pode tirar uma foto, por exemplo, com roupa de banho, né? Sunga ou biquíni, enfim. E você tira de frente e de lado, no espelho, sempre da mesma posição, e vai tendo uma evolução com isso. Outra forma mais analítica, né? Mais com números pra você saber, é você medir o seu peso, mas tem um jeito certo de fazer, que eu já vou falar qual é. Outra forma ainda é as medidas corporais. Medidas corporais são muito interessantes, porque às vezes você pode ver que ao longo do tempo, às vezes um mês, dois meses, especialmente se você está treinando junto com a dieta, você vai ficar com o peso estável, porém você nota que a sua cintura diminuiu dois centímetros, seu braço ganhou meio centímetro, um centímetro, então você está perdendo peso nos lugares certos e ganhando nos lugares certos. Medidas corporais é muito poderoso e a gente tem um vídeo falando justamente sobre isso, sobre como fazer. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser ver o vídeo também, você pode me pedir, comentar medidas corporais, e também vou deixar na descrição uma planilha grátis que a gente dá de presente pra você acompanhar essas medidas ao longo do tempo. Nessa planilha tem as medidas que você precisa saber pra você acompanhar e aí você só nota direitinho. Mas vê o vídeo pra você entender como que funciona, é bem fácil de fazer, é bem tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer isso. Por fim, como acompanhar o peso. Essa é uma das coisas mais difíceis, tem um método que na verdade é o que a gente usa e a gente dá pros nossos alunos também esse método, eu vou compartilhar com você agora. Ele é um pouquinho complexo porque a gente tenta justamente amenizar essas situações. Mas como que você pode fazer, tá? Tem gente que gosta de se pesar só uma vez por semana e aí tá tudo bem. Mas tem gente que gosta de se pesar todos os dias, por exemplo, primeira coisa ao acordar, a pessoa acorda, vai ao banheiro, faz o que tem que ser feito ali e aí vai se pesar. Sem roupa também, de preferência, pra não ter essa confusão. Aí o que acontece? No final da semana, por exemplo, no dia da semana que você tira suas medidas e suas fotos de anos depois, você faz uma média dos últimos sete dias e vê quanto deu de peso. Então, vamos supor que você fez durante três dias você pesou 70, durante quatro dias você pesou 71.2, aí você faz a média disso aí, que vai dar 70.7, tá? Em média. Você viu que aflutuou bastante, assim, um quilo de um dia pro outro e tal, mas não tem problema. Você fez a média dos 70.7. Semana que vem você faz isso de novo, na outra semana você faz isso de novo. E aí, você continua fazendo isso e você compara sempre os resultados das semanas pares. Então, a primeira semana você não vai usar como referência porque você perdeu o glicogênio e a água que a gente falou, vai atrapalhar suas medidas. Na segunda semana você vai ter uma média. Na terceira você vai tirar a média também, mas não vai fazer nada com ela. Na quarta semana você vai tirar a média para comparar com a da segunda. E a da sexta semana também, e o da oitava. Sempre compara de 15 em 15 dias para ver se você está indo na direção certa. Por que a gente pede essa coisa meio maluca, assim? Primeiro, quem me ensinou isso foi o treinador sueco Martin Berkan. Ele compartilhou isso num grupo fechado que eu participava com ele e mais algumas pessoas. E ele fala justamente que é para você diminuir as flutuações, os platôs, para esse tipo de coisa não atrapalhar as suas médias, tá? Justamente, às vezes tem uma retenção, um período que você dorme pior e aí seu corpo retém mais líquido. Enfim, para você não ter tanta confusão, não ter tanto ruído no meio dessas medidas todas, você compara só as médias de cada duas semanas. E justamente, por causa disso, você tem esse método um pouquinho confuso para medir. É engraçado porque você vai se pisar todo dia, mas você não vai deixar isso mexer com o seu emocional porque você só vai comparar a cada 15 dias. Então, não tem esse perigo de você confundir muito. Agora, é muito importante perceber que se isso estiver mexendo com a sua cabeça, se você não gostar de ver o seu peso aumentando na balança de um dia para o outro, uma coisa assim, para com isso tudo, fica só com as medidas, só com as fotos de anos depois, ou se pesa uma vez por mês, faz alguma coisa que não deixe você se afetar com isso. porque é ridículo a gente deixar a nossa autoestima ser definida por um número na balança. Esse número não tem nada a ver, ele é só um indicativo de que as coisas estão indo na direção certa, mas você tem que saber ler o indicativo. Tanto que precisa desse método maior confuso para você saber que está certo, porque senão é muito fácil a gente, ah, hoje eu estou com 100 gramas a mais do que ontem, o que será que eu fiz de errado? Nada. Às vezes você não fez nada de errado, mas acontece isso, nosso corpo flutua, o peso, existe uma flutuação natural no próprio dia. Você pesar antes e depois de almoçar, por exemplo, vai parecer que você ganhou vários quilos, às vezes um quilo, dois quilos, e isso não é verdade. Apesar antes e depois de você fazer o número dois no banheiro, também vai parecer que você perdeu peso, mas perdeu peso, você não perdeu gordura. Então, não deixe isso mexer com você, é melhor você ter um método que te deixe ter consistência de você acompanhar a sua evolução. E é claro, se as roupas estão ficando folgadas, se as fotos no espelho estão ficando melhores, se as medidas estão diminuindo, que diferença faz o número na balança? Ninguém vai saber, você não vai andar por aí com o número tatuado aqui na sua testa, ele pede 71.3 quilos. Ninguém vai saber, ninguém quer saber, ninguém está nem aí. O importante é você cuidar do seu progresso, a gente está aqui para te ajudar nisso, tá bem? Então, eu queria te lembrar que se você quiser a nossa ajuda para ter uma companhia ao longo desse processo, tem o nosso cardápio aqui na descrição, vai ser um prazer ter você junto com o nosso cardápio, tem o cardápio em si, tem o treinamento junto, tem várias aulas bônus que vão te ajudar a fazer isso do jeito certo. Também queria te lembrar que é importante a consistência de longo prazo, não tanto quanto peso você perde na primeira semana, mas sim que tipo de resultados de saúde, de perda de peso, de emagrecimento, de ganho de disposição você ganha para a vida. E terceiro, eu queria te lembrar para se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar, seguir com a gente. Tem um tanquinho na sua tela te convidando para fazer exatamente isso agora e também tem um vídeo aqui na tela para você continuar assistindo se você quiser ver mais vídeos nossos. Esse vídeo foi especialmente selecionado para você pelo YouTube, tá bem? A gente vai se falando, comenta aqui embaixo qual foi o seu maior aprendizado do vídeo de hoje e a gente segue juntos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. do Sr. Tanquinho. do Sr. Tanquinho. do Sr. Tanquinho. Obrigado.